Salve, salve, concurseiros! Sejam bem-vindos a seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e vou falar sobre três concursos que devem ganhar força aí para os próximos dias, tá certo? A gente sabe que tem alguns concursos aí represados, né? E eu vou falar com vocês sobre esses concursos, beleza? Lembrar que aqui o canal coloca muito conteúdo matemática, raciocínio lógico, tá certo? Se torne membro para você vir fazer parte aqui do nosso grupo e dar essa força ao canal, beleza? Muito bem, bora para o vídeo! Muito bem, pessoal! Estamos aí diante de um novo cenário político e o que deve acontecer dentro da esfera pública, né? Dentro das carreiras públicas, ou seja, dentro dos concursos públicos para os próximos meses e anos aí, né? Conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Temos algumas coisas aí que devem trazer fatos novos ao cenário dos concursos públicos, tá bom? Primeiro que a gente já tem declaração, né? Do próprio Lula, que a reforma administrativa vai ser feita. E isso é muito bom! Existem muitos pontos aí dentro dos concursos públicos que precisa ser realmente legislado, tá certo? Precisa ter uma legislação para que possa ficar tudo muito claro e cada vez mais organizado, tá certo? Não só dos concursos públicos, mas as próprias carreiras públicas, a própria função do empregado público, vamos dizer assim. Então, a administração pública realmente precisa aí, tá certo? De uma nova legislação que contemple o cenário que nós temos atualmente. Então, a reforma administrativa, com certeza, vai ser muito boa, desde que seja realmente bem feita. E vocês sabem, a gente vai ficar de olho aqui. Bem, com tudo isso, pessoal, dentro de todas as coisas que devem ocorrer, uma delas é que os concursos para a área administrativa possam retomar à normalidade do Brasil, que sempre teve realmente muito concurso público, né? Por conta do tamanho continental que o país tem. Então, a gente tem aí o seguinte, vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, os Correios, que já há anos e bota anos nisso, que não faz um concurso público. Na verdade, estava perigo até de privatizar. É uma empresa que tem todo o potencial de trazer muita riqueza para o país e vinha com isso aí. E pode ser, sim, que venha novamente agora, tá certo? Um novo concurso para os Correios. Quando eu digo agora, lógico, dentro de um prazo aí de um ano, dois anos, tá? Possa, sim, vir a ter um novo concurso para que os Correios possam ganhar força novamente, né? Dentro dessa nova organização, dentro dessa inserção atual. A gente tem que, hoje, o mercado da entrega, das correspondências, possui toda uma nova forma de funcionar. Então, dentro dessa inserção mais atual, a gente sabe que os Correios podem gerar muita riqueza para o Brasil. E, com isso, com certeza, vão precisar de novos funcionários, fazendo com que venham a haver novos concursos públicos. Um outro concurso que deve ganhar mais força, vim esquecido até alguns meses, é o concurso do IBGE. A gente está vendo o sacrifício que estão tentando fazer para realizar o Censo Demográfico 2022, que está aí acontecendo, mas a muitas custas aí das pessoas que estão organizando o Censo Demográfico. Mas, com essa nova visão política, sem sombra de dúvidas, o IBGE deve ser fortalecido, porque é um órgão central para mostrar a realidade do país e, assim, implementar políticas públicas que possam surtir efeito dentro de toda a nação. Dentro disso, a gente sabe que lá existe hoje uma defasagem de funcionários muito grande. Então, em breve, deve sim sair um novo concurso. Já existe pedido ao Ministério da Economia, está parado. Mas, tendo essa nova visão política, acredito que no início já de 2023, podemos ter aí uma autorização para o concurso do IBGE para que as coisas lá possam voltar ao normal. E um terceiro concurso que deve ganhar ainda mais força dentro desse cenário é o concurso do Banco do Brasil, tá? A gente tem que, esse novo cenário político, a gente sabe do poder, por exemplo, que Lula tem, né, de forma externa com os países europeus, com a China, com os Estados Unidos. Então, o Brasil entra novamente no cenário mundial. A gente sabe que maioria, muitos países são dependentes do Brasil por conta dos alimentos. E o Brasil se inserindo novamente de forma positiva dentro do cenário mundial, a demanda de alimentos que o Brasil possui hoje ainda vai aumentar. E o que isso tem a ver com o Banco do Brasil? O forte, pessoal, do Banco do Brasil é o agro, tá certo? Então, a gente tendo um agro ainda mais forte do que já tem, nós somos o terceiro produtor de alimento do mundo hoje, né? E um agro ainda mais forte vai fazer com que o Banco do Brasil ainda tenha maiores lucros aí, fazendo com que ainda contrate mais. Tudo isso, pessoal, não é à toa. Temos um país continental, é gigante. Não dá nem para mensurar com as coisas fluindo, acontecendo, a economia andando. Naturalmente, as oportunidades surgem em todos os lados, tá certo? Do país. E, lógico, dentro dos concursos não vai ser diferente, tá bom? Porque a gente precisa se concentrar, né? Ter já essa noção do que vem pela frente. Isso eu coloquei três concursos que vinham meio esquecidos, fora o Banco do Brasil, que a gente já sabe que existe essa necessidade. Independente do governo, o ano que vem teria um novo concurso do Banco do Brasil, por conta da necessidade que existe hoje lá. E o da Caixa só não foi feito ainda, porque está com um empecilho jurídico, tá? Lembrar que aí na descrição tem um grupo do pessoal que está se preparando para o concurso do Banco do Brasil, tá? Lá eu vou depois terminar os e-books para já começar a preparação e deixar à disposição aí para vocês poderem adquirir, tendo realmente só aquilo que é importante para vocês estudarem da parte de matemática básica, raciocínio lógico e matemática financeira, beleza? Gente, então eram essas as informações. Esses são três concursos, mas lembrando, a tendência é que com a melhora da economia, com essa abertura do Brasil ao exterior, a tendência é que as coisas aqui dentro fortaleçam ainda mais e as oportunidades dessa maneira vão sair, vão acontecer em todo o país, inclusive dentro dos concursos públicos, tá bom? Então eram essas as informações. Eu agradeço demais a todo mundo que acompanha o canal. Se gostou, já deixa o like, compartilha, dá essa força porque é muito importante aqui, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho